O nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas caças a ver se as flores não lindam E o rio do dor de a dor Fiquei te ligando a noite inteira Nem atendei, nem retornou Flores e filhos pra querer Se eu não me deixei, seu namorão Sozinho aqui sem você eu estou De cara com a solidão Flores e filhos pra querer O que você vai demorar Duas caças a ver se as flores não batam pro chão Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses o nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas caças a ver se as flores tão lindas E o rio do dor de a dor Fiquei te ligando a noite inteira Nem atendei, nem retornou Flores e filhos pra querer O que você vai demorar O que você vai demorar Duas caças a ver se as flores no vaso do chão Flores e filhos pra querer O que você vai demorar Duas caças a ver se as flores no vaso do chão Só me faz de chorar